salve salve rapaziada tá começando mais um caminhoneiro virtual galera nesse vídeo eu vim trazer um comparativo a respeito do volvo vm 310 e o ateu 2428 um é cavalo mecânico o outro é truque galera então aí vocês escolhem qual vale mais a pena e ter na frota de vocês vamos começar falando do ateu 2428 trocado galera vamos falar um pouquinho respeito do seu sistema de frenagem o modelo é equipado de série com freio motor top break um sistema que permite manter a maior velocidade nas descidas e preserva a vida útil dos componentes do sistema de freio fazendo assim com que ele ganhe mais segurança durante as descidas e serras quando tiver com muito peso aí carregado em relação a sua capacidade de carga e peso por completo esse caminhão rapaziada veio com uma carga útil máxima legal de 16,570 kg mais 6430 kg de peso do chassi com a cabine chega um PBT de 23 toneladas esse Mercedes galera no ano do seu lançamento teve um retorno de vendas muito grande a montadora pois superou as expectativas de muitos a ser considerado um dos mais fortes da categoria na época do seu lançamento esse MB galera ele é indicado para operações de transporte de curtas médias e até longas distâncias né distâncias dando o frotista ou autônomo a chance de poder rodar para todo o Brasil com qualquer tipo de carga desde caixa seca até verdusas e tudo mais ele te dá uma diversidade muito grande isso se dá galera pelo fato de ter um motor bastante capaz né e resistente se trata do OM 926LA de 279 cavalos a 2200 RPM o que diz respeito galera o seu conforto e tecnologia ele não fica para trás o seu painel por exemplo tem uma boa inclinação é bem iluminado e deixa os mostradores e controles próximos da mão aí do motorista com isso deixa tudo bem mais fácil né e prático sem ter muita dificuldade aí para o motorista o seu volante também galera de direção também permite permite regulagem de altura e profundidade para que fique bem adaptado a altura do condutor além disso o banco do motorista vem um com amortecimento pneumático e climatizador na cabine que daí mais conforto aos ocupantes então galera esse Atego 2428 é um dos mais vendidos na época aí do seu lançamento aí em todo o Brasil agora vamos falar galera do Volvo VM 310 um cavalo mecânico 4x2 vamos começar falando a respeito do seu motor ele é um MWM 7A310 com 6 cilindros em linha de 7,2 DM3 e 310 cavalos de potência a 2.200 RPM e ainda vem galera com uma caixa de câmbio de 14 velocidades podendo transportar até 43 toneladas isso mesmo galera é muito peso né que esse 4x2 pode levar ele é indicado para operações de curtas e médias distâncias e pode transportar tanto carretinhas de dois eixos tanto como LS com implementos do tipo furgão, cider, tanque entre outros aí tipos de carroceria ele também pode ter acoplado a unidade de até 15,4 metros galera porém por ele ser toco né ele leva menos peso do cavalo 6x4 quem não sabe cavalo 6x4 é um cavalo trocado e com isso ele é mais usado em operações de cargas mais leves então se você tem aí uma transportadora e precisa de um caminhão econômico e te dá uma economia esse caminhão é o ideal em relação aos seus itens galera ele vem com uma luz da quinta roda alarme e mobilizador do motor trava, vidros elétricos, suspensão a ar e a opção para dois tanques de alumínio o de 480 e o de 310 litros e então ele te dá essa opção aí também a respeito do tanque a sua cabine também galera vem com um sistema de suspensão com molas além do banco do motorista que traz aí o sistema de armotecimento pneumático isso dá muito conforto ao motorista então é um caminhãozinho 4x2 aí da Volvo que a Volvo fez com muito rigor né com um caminhão muito potente 4x2 então você ganha com esse caminhão nos pedágios também na relação aí de economia porém como eu falei ele é um caminhão para cargas mais leves então se a sua transportadora transporta cargas leves e cargas de longas distâncias, médias distâncias esse Volvo é o ideal então é isso aí galera esse é um comparativo de um Mercedes Truque e um Volvo 4x2 deixe nos comentários qual vocês escolheriam certinho? Seguem todos com Deus, valeu, tudo de bom o Lynco hектação